E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Desculpem o horário, né? Não estou acostumada a gravar vídeo esse horário, em pleno domingo, mas a casa estava aqui de boa, assistindo uma TV, e aí surgiu umas coisas que eu não gostei, nada, nada, e eu precisava compartilhar com vocês. Então peço que vocês sigam comigo até o final do vídeo pra vocês entenderem, eu sempre peço isso, mas hoje mais do que nunca, peço like, tá? Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda, ó a moto. Paciência, gente, esse horário aqui, o barulho é intenso. E ative o sininho da notificação também pra não perder nada. Bom, gente, todo mundo sabe que quarta-feira agora, né, Palmeiras e Corinthians é um clássico, e a torcida com certeza está ansiosa, e assim, pra gente é muito importante que o Palmeiras ganhe do Corinthians, acaba sendo um campeonato à parte, né? Ah, é igual disse o Lucha, é um jogo, foram palavras dele, né? É um jogo, lógico que o Palmeiras vai fazer de tudo pra ganhar, mas é um jogo, ali não decide campeonato? Pra mim, decide. Pra mim, quando o Palmeiras pega o Corinthians, ele está decidindo um campeonato, ainda mais tendo a oportunidade de afundar o nosso rival. Então, sim, pra mim não é apenas um jogo, tá? E aí o que acontece, né, como eu falei pra vocês, estava aqui de boa, assistindo uma TVzinha, falei, ah, vou entrar nas redes sociais pra ver o que está acontecendo aí no mundo do futebol, porque hoje eu estava bem de boa mesmo. E aí eu abro aqui o Twitter, o pessoal falando e desesperado e xingando o elenco do Palmeiras, eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu fui ver as fotos, né? Bom, Luan, Mike, sabe onde eles estão nesse momento? Agora eu não sei, né? Mas em pleno domingo aí, final de semana, que estão de folga enquanto o time do Corinthians está treinando, né, com a torcida lá do lado de fora, o elenco do Palmeiras recebeu folga, depois de quatro meses parado. É, coisa que só acontece no Palmeiras, mas tudo bem, né? Aí no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, até acabei de perder, falei pra vocês aqui, minha prima, por conta desse maldito vírus, né? Os nossos jogadores, Mike e Luan, aí estão na praia, curtindo com a família, né? A praia privada não me parece, né? Pela foto aqui do Luan, que ele postou, tinha muita gente atrás, sem máscara, sem proteção nenhuma. E aí? Né? E aí? Qual o risco que está trazendo pro elenco? Além de ser três dias antes de um clássico. Vocês não sabem o que é Palmeiras e Corinthians. Esse elenco do Palmeiras não sabe. Ah, Cássia, mas aí o Palmeiras pode ganhar do Corinthians na quarta-feira, e aí você vai morder sua língua. Ótimo! Palmeiras tem que ganhar do Corinthians. Pra mim é obrigação, né? O elenco do Palmeiras tem todos os salários bem pagos, um centro de treinamento, um dos mais lindos e modernos do Brasil, o Allianz Parque, um dos estádios mais lindos e modernos do mundo, né? Além de ter uma torcida trouxa... Olha o barulho, olha o barulho. Além de ter uma torcida trouxa, trouxa, né? Que mesmo depois da vergonha que passamos no ano passado, estamos aí torcendo e apoiando o time do Palmeiras. Então eu fiquei um pouco indignada, sim! Apesar da pandemia, além da pandemia que nós estamos vivendo, que eles eram pra estar de boa dentro de casa, se resguardando, porque eles podem ser contaminados, eles podem trazer a contaminação pro elenco, a gente pode ter mais desfalques ainda por conta disso. Ah, mas o jogador ele tá estressado, ele foi tirar uns dias de folgas. E o trabalhador, coitado, que tá indo do serviço, do trabalho pra casa, nós que não podemos ver um parente que mora numa outra cidade que a nossa, num outro estado que a gente, estamos com saudades dos parentes, estamos confinados dentro de casa, né? Quem pode sair realmente só pra trabalhar, porque não tem o que fazer, cada um sabe onde seu calo aperto, aí se precisa sair pra trabalhar, tem que sair pra trabalhar, com todos os cuidados, e o bonito tá lá com a família no meio de uma pandemia na praia. Ótimo exemplo. Não tem coisas que acontecem realmente só no Palmeiras, né? A minha indignação, gente, é demais. Você que tá chegando no canal agora, deve tá me achando, nossa, Cássia, você é corneteira, né? É, eu tenho um pouco, sim, tá no sangue italiano, mas, gente, tem coisas que, assim, não precisa nem a Cássia falar, né? Não é só a Cássia que é corneteira, não é só eu que tô achando um absurdo, nem nada, não vem me falar que tá, é porque tá de folga, gente, acabei de citar, nós estamos no meio de uma pandemia, eles teriam que estar de boa dentro de casa com a família, porque aqui três dias tem derby, se Deus me livre, eles levam contaminação pra mais alguém do elenco, qual vai ser os jogadores aí que vão poder estar jogando fora do risco da morte? Ninguém sabe, a minha prima com 37 anos faleceu, né? Enquanto o trouxa do torcedor tá aqui todo empolgado, esperando quarta-feira o clássico e mais essa. Fora o Lucas Lima que postou uma foto dentro da piscina, todo bonitão, até falei pra vocês aqui que tinha gente da torcida fazendo piadinha com isso, né? Piadinha com o Lucas Lima, que iria reforçar o elenco, porque ele pegou o Covid, foi, o dele, gente, saiu na imprensa, realmente ele foi testado positivo, o cara tá tirando foto dentro da piscina, ah, mas é dentro da casa dele. Querida, a torcida do Palmeiras é chata mesmo, pô, se resguarda, tá curtindo a piscina na casa dele? É assintomático, não tá sentindo nada? Guarda pra você, pra que tirar foto, pra que postar? Tava aqui desejando pra que ele melhorasse logo, pedindo pras pessoas não darem risada, né, do Lucas Lima, não fazerem piadinha com esse tipo de coisa, mas aí o cara não se ajuda, né? O cara não se ajuda. Bom, gente, eu realmente queria passar isso pra vocês, não sei se todo mundo viu, não é todo mundo que tem Twitter, eu acho que acabou repercutindo mais no Twitter, talvez nos grupos de WhatsApp também, realmente eu fiquei indignada, sim. Espero que a postura do Palmeiras quarta-feira seja uma postura de quem queira ganhar um clássico, tá? Porque, pra mim, assim, como eu falei no começo, sempre vai ser importante, e eu não vejo essa concentração do time do Palmeiras. Enquanto o do Corinthians tá treinando hoje, eles estão de folga, estão na praia, estão curtindo, fazendo socialzinha e tal, e tão cagando pra quarta-feira. Podem ganhar? Podem, com certeza. Creio que ganhe, né? Nós temos o elenco melhor que o do Corinthians, o Corinthians tá sob pressão, então o Palmeiras tem tudo a favor dele aí, que mora o perigo, né? Além de ele estar jogando no estádio dele sem a torcida, então o Palmeiras tem tudo a favor, ainda podendo afundar o rival. Então nós temos tudo pra ganhar, sim, né? Mas a concentração vale muito, quando um técnico, que foi o Lucha, que deu entrevista a semana, disse que apenas um jogo, né? Não foi exatamente com essas palavras, mas ele quis dizer que apenas um jogo, se ganhar ou se perder, não decide o campeonato, aí você já pensa. Aí você já pensa também na omissão da nossa diretoria, que muitas vezes eu cobro aqui, vocês falam, ah, Cárcia, você é da oposição, que posição merda nenhuma, né? Pra mim, hoje, o time do Palmeiras é reflexo do que a gente vê dentro, dentro, dentro da diretoria do Palmeiras. Bom, eu queria saber a opinião sobre isso que aconteceu hoje, né? Deixa aqui nos comentários de vocês, se vocês são favoráveis ao jogador estar no meio de uma pandemia curtindo uma praiazinha véspera de um clássico, pra vocês tá tudo bem, deixa aqui nos comentários, e a gente se vê, gente, quarta-feira tem o clássico, logo depois eu também faço o pós-jogo aqui, se aparecer alguma notícia amanhã, depois eu também trago pra vocês, e realmente eu queria deixar aqui a minha indignação, né? Que o Palmeiras, quarta-feira, entre com sangue nos olhos, porque, não me lembro, desde 2018 que a gente não ganha do Corinthians, hum, eu acho que sim, não me lembro qual foi a última vez que nós ganhamos o Corinthians, sendo que eles sempre foram os nossos freguês, né? Então, esse elenco do Palmeiras precisa entender o que é um clássico, né? Ali é um campeonato à parte, não é apenas um jogo, nunca será apenas um jogo. Então, gente, é isso, fica a minha indignação, eu deixei aqui o ponto, espero que vocês tenham entendido, pode deixar o de vocês também, se vocês discordam aí do que eu falei, até o próximo vídeo, e avante, palestra!